Ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha De short eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não sobe na minha cabeça, tá começando a ver pinta Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não sobe na minha cabeça, tá começando a ver pinta Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não sobe na minha cabeça, tá começando a ver pinta Eita novinha delícia, ela tá de marquinha de fita Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando molhar, então vem jogando molhar Vem devagarinho com a xeca Vem devagarinho com a xeca Vem devagarinho com a xeca Já falei, olhei nos jogos, declaro e me derramo Só o básico pra roncha, só o essencial Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha de short Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita navinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela nonce da minha cabeça Tá doessado e me pica Eita navinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela nonce da minha cabeça Tô, ó, se bica Eita navinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela nonce da minha cabeça Da pancocinha putaria Não deixa fã Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher Então vem jogando mulher Vem devagar indo pra xeca Vem devagar indo pra xeca Já falo que eu olhei no saco de cara